Uma pesquisa feita pela Hero, organização que faz estudos sobre locais de trabalho, confirmou que empresas preocupadas com o bem-estar de seus colaboradores e funcionários bem alimentados trazem mais resultados. Aqueles que consomem cinco ou mais porções de frutas ou vegetais, pelo menos quatro vezes por semana, são 20% mais propensos a serem mais produtivos. Com este panorama, a Dom Rubi, empresa que presta serviço no setor de refeições coletivas, localizada em São José dos Campos, tem investido em tecnologia para cada vez mais levar comida de qualidade às empresas. Hoje a gente tem duas unidades, uma aqui em São José e uma em Mogi das Cruzes. A gente atende cerca de 1.800 pessoas por dia de segunda a sexta, dá mais ou menos umas 43 mil refeições por mês, e a gente atinge 3 toneladas de comida produzida por dia, um total de 103 colaboradores nas duas unidades. 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Todo nosso corpo técnico aqui a gente tem nutricionista, a gente tem chefe de cozinha, cozinheiro, ajudante, administração. Além disso, o setor de refeições coletivas se demonstrou bastante lucrativo. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas, este tipo de negócio faturou em 2022 30,5 bilhões de reais. Se inscreva também. E aí E aí E aí E aí Obrigado.